Olá, bom dia. Domingo tem segundo turno de eleições municipais e as tropas federais vão reforçar a segurança em três cidades. Recorde na geração de emprego no mês de outubro, as cinco regiões do país registraram saldo positivo em vagas de trabalho. E veja também, hoje é dia de promoções no comércio. Com o aumento das vendas pela internet, saiba os cuidados na hora da compra. Sexta-feira, 27 de novembro de 2020, o Brasil em Dia começa agora. São oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Crescimento em todos os setores da economia e a consequência é a geração de empregos. O Brasil está se recuperando da crise causada pelo novo coronavírus e os números mostram ritmo acelerado. Pelo quarto mês seguido, o país registra saldo positivo na geração de empregos. E outubro teve recorde. As contratações aumentaram 10% na comparação com setembro e foram abertas no país quase 395 mil novas vagas com carteira assinada. Segundo o Ministério da Economia, a quantidade de empregos gerada em outubro foi a maior da série histórica do Caged desde 1992. O setor que teve o melhor desempenho foi o de serviços, que abriu mais de 156 mil novas vagas. No comércio foram criados 115 mil postos de trabalho, na indústria 86 mil e na construção 36 mil vagas formais. O mês de outubro também foi positivo nas cinco regiões do país, com destaque para o sudeste. A carioca Mônica Vieira conquistou uma dessas vagas. Após dois anos desempregada, foi contratada por uma empresa do ramo imobiliário. A minha perspectiva é crescer profissionalmente, tecnicamente e no conhecimento da área imobiliária. O empregador da Mônica também não tem o que reclamar. A gente não só cresceu a equipe de incorporação, como a própria equipe de construção. A nossa construtora, no que vem, a gente imagina gerar, entre empregos diretos e indiretos, algo próximo de mil pessoas. Nessa recessão, que veio de fora, que nos jogou ao fundo do poço, nós não perdemos o rumo, nos levantamos e estamos criando emprego em alta velocidade. Se nós acreditarmos em projeções, nós vamos terminar o ano, mês de dezembro, com mais gente empregada do que em dezembro do ano passado. Isso atravessando uma pandemia. Hoje é dia de Black Friday. As lojas prometem uma porção de descontos. Mas com a pandemia de Covid-19, a expectativa é que a maioria das compras seja pela internet. E aqui vai um alerta. É preciso cuidado para não cair em armadilhas. Letícia está pronta para aproveitar as ofertas da sexta-feira de descontos, conhecida como Black Friday. Estou acompanhando, já estou dando uma olhada em alguns sites do mercado literário, principalmente porque eu gosto muito de livros. Neste ano, por causa da pandemia da Covid-19, a maior parte dos consumidores deve aproveitar os descontos da Black Friday em compras pela internet. Márcia tem uma loja online de móveis para animais de estimação e está confiante num bom resultado. É um momento de grande venda. Nos anos anteriores, nós tivemos bons números e esperamos esse ano que os números sejam ainda melhores. Os Correios prometem cumprir todos os prazos de entrega. Para a Black Friday, a gente já teve as lições aprendidas, investimos em recursos e nós não teremos qualquer problema para esta grande operação. A Black Friday é uma oportunidade para consumidores acharem produtos mais baratos e a chance de os comerciantes esvaziarem os estoques. Mas, para animação não virar frustração, é preciso tomar alguns cuidados. Sempre se informar sobre a reputação da loja que pretende comprar, verificar se o site da empresa possui conexões seguras para proteção de dados do consumidor, guardar todos os registros de suas compras, pensar muito bem antes de efetuar a compra, veja bem se você precisa efetuar essa compra, pesquise muito antes os valores, para você não cair naquela pegadinha de tudo pela metade do dobro. O Código de Defesa do Consumidor tem regras específicas para o comércio eletrônico, como a que permite que o comprador desista e solicite a devolução da mercadoria dentro de um prazo de sete dias. Fique atento e quem se sentir lesado pode fazer uma reclamação pela internet mesmo, no consumidor.gov.br. 80% das demandas são resolvidas em até sete dias. Mais dois projetos para reduzir a burocracia da administração pública vão começar a funcionar. Eles foram apresentados ao presidente Jair Bolsonaro, que também assinou um decreto revogando mais de 300 normas antigas, consideradas desnecessárias. As duas novas ferramentas atendem a meta do governo de digitalizar serviços públicos e unificar as informações em poucos portais. O SuperBR irá conectar todos os órgãos da administração pública, melhorando a gestão. 100 mil usuários, 20 mil internos e 80 mil externos, 1 bilhão de documentos na sua base de dados e recebe 500 mil documentos por dia. Outro projeto é o Codex, ferramenta de busca que vai permitir a qualquer cidadão acesso rápido e fácil a todas as normas federais atualizadas. Além disso, será possível acompanhar os impactos de mudanças ou atualizações de normas na legislação em vigor. O cidadão mais simples vai poder acessar o portal da presidência e buscar pelo tema que ele quer todas as normas que versam sobre aquele assunto. E com o lema desburocratizar, desregulamentar e simplificar, mais de 300 atos normativos desatualizados e fora de uso foram revogados. Uma iniciativa do governo federal para retirar do ordenamento jurídico esses atos já sem eficácia. Até agora, o governo federal já revogou 3.400 desses decretos. Ao longo desses dois anos de mandato, nós revogamos mais atos do que outros presidentes fizeram em 20 anos. Então a questão da desburocratização, desregulamentação é muito bem-vinda. E neste fim de semana, eleitores de 57 municípios do país vão às urnas mais uma vez para eleger os prefeitos. E tropas federais devem garantir a segurança do pleito em três cidades. A repórter Selma Dias tem os detalhes para a gente. Esse reforço na segurança foi uma resposta do TSE a pedidos feitos pelos tribunais regionais eleitorais de Manaus e de Fortaleza, com o aval também dos governos estaduais. Além dessas duas capitais, os homens das tropas federais vão atuar também no município cearense de Calcaia. E a justificativa para o envio é o aumento no número de crimes violentos e a presença de facções criminosas em locais próximos às sessões de votação, além da quantidade reduzida de policiais civis e militares nessas três cidades. No primeiro turno, mais de 600 municípios pediram auxílio da Força Nacional. E segundo o levantamento feito pelo próprio TSE, de janeiro para cá, foram registrados mais de 264 crimes contra candidatos e pré-candidatos. Desse total, 100 homicídios foram consumados ou tentados. Em relação às eleições municipais de 2016, esses números aumentaram em cinco vezes. Selma Dias para o Brasil em Dia. E hoje o presidente Jair Bolsonaro viaja para o estado de São Paulo. Ele participa da formatura de sargentos da Escola de Especialistas de Aeronáutica em Guaratinguetá, para onde nós vamos agora ao vivo com a repórter Sara Kines. Olá Sara, bom dia para você. Esta é uma das escolas mais tradicionais da aeronáutica, não é? É sim, Roberto. Bom dia para você, bom dia a todos. Eu estou aqui na Escola de Especialistas da Aeronáutica em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, que é o maior complexo de ensino técnico-militar da América do Sul. Logo mais, acontece a formatura da turma de número 251, com 406 formandos. A gente pode ver aqui os últimos preparativos para o evento, que inicia às 10h30 da manhã, e que vai contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Defesa, Fernando Azevedo. A Escola de Especialistas da Aeronáutica é responsável pela formação e aperfeiçoamento de graduados em 27 áreas profissionais diferentes para o cumprimento da missão da Força Aérea Brasileira. A partir das 10h30 da manhã, a TV Brasil transmite a cerimônia ao vivo. Voltamos ao estúdio. É isso mesmo, Sara. Obrigado pelas informações. Bom trabalho. O projeto Integra Brasil promoveu nesta quinta-feira mais uma rodada de debates. Desta vez, o assunto foi a inclusão social por meio do futebol. O seminário pela internet reuniu representantes do governo federal e dos clubes de futebol, Flamengo e Santa Cruz. O tema Futebol, um grito de igualdade, trouxe a tona a questões como o racismo no esporte, a desigualdade de oportunidades e a importância do futebol como ferramenta de inclusão social. Para a ministra Damares Alves, uma iniciativa necessária para colocar o tema no centro do debate. E como o futebol. O futebol pode contribuir com pautas tão extraordinárias como essa que nós estamos trazendo aqui. O projeto Integra Brasil, criado no ano passado, promove esta série de seminários e outros eventos para tratar das medidas de enfrentamento de violações de direitos humanos. Sabemos aproveitar esse potencial do Brasil e usarmos para o bem. Usarmos para que cheguemos a esse princípio da igualdade e oportunidade para todos. Não só uma igualdade formal, mas uma igualdade material é o que nós desejamos para toda a nação brasileira. A Caixa faz hoje mais uma etapa de pagamento do auxílio emergencial e do auxílio extensão para 5 milhões de brasileiros. São trabalhadores nascidos em abril e beneficiários do Bolsa Família com o NIS Final 9. E amanhã, sábado, a Caixa libera o saque em dinheiro para mais de 7 milhões de pessoas com aniversário em agosto e setembro, que fazem parte dos ciclos 3 e 4. Estamos no novembro roxo, mês de atenção e prevenção da prematuridade. Para ajudar estados e municípios a melhorar a assistência do SUS a mães e bebês, o Ministério da Saúde anunciou repasse de 324 milhões de reais. Com dois aninhos, o Arthur esbanja energia e saúde para a alegria da mamãe Tatiane. Ela conta que ele nasceu prematuro, de 31 semanas, depois de uma gravidez de risco e que depois de dias no hospital, o acompanhamento com o pediatra foi fundamental para o desenvolvimento do garoto. Nós fizemos tudo o que foi solicitado e, graças a Deus, o nosso filho não teve nenhuma sequela, ele não tem nenhum atraso, ele é especial, falador, brincalhão. Para ampliar o cuidado a gestantes e recém-nascidos no SUS, o Ministério da Saúde anunciou um repasse de 324 milhões de reais para estados e municípios reforçarem o atendimento nos estabelecimentos de saúde. Nosso sistema de saúde está preparado para cuidar dessas crianças e que olha para o cidadão desde o momento em que ele está na barriga da sua mãe até a sua velhice. Diversas ações do governo federal já beneficiam hoje mães e bebês com uma estratégia Qualinel, que reforça a atenção ao recém-nascido nas maternidades. Segundo o Ministério da Saúde, a ideia é expandir o programa em 2021 com repasse de 7 milhões 741 mil reais para que as atividades cheguem a todos os estados do Brasil. É durante o pré-natal que se avalia a saúde da mãe e daquele bebê. São diagnosticadas diabetes, pressão alta, infecção urinária, que são causas de prematuridade. Uma criança prematura, dependendo da intensidade dessa prematuridade, pode ser uma criança extremamente grave e que pode levar a comprometimento para o resto da vida daquela criança e daquela família. Daí a importância de um acompanhamento pré-natal adequado, de segmento daquela gestante e também, depois do nascimento, o segmento adequado daquela criança. Quem já viveu a situação aconselha. Com carinho e cuidado, a fase mais difícil fica para trás. Se você está vivenciando esse momento, vai passar, vocês vão vencer, porque assim como nós somos fortes, esses bebês são... não sei nem explicar o quanto eles querem viver e o quanto eles lutam também para estar aqui. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho